Toma! 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 Vocês pegaram? A última bolinha! Ah! Ah! Boquinha! Hoje, meus amigos, eu vou gravar um vídeo muito, muito massa pra vocês. É o seguinte, estamos aqui no sítio dos caçadores de lendas e hoje eu vou irritar os meus amigos com essas bichiguinhas aqui, rapaziada. Hoje os meus amigos vão ver o que é passar raiva comigo, meu parceiro. Essa gotinha que tá aqui na frente? Bom, rapaziada, é o seguinte, já coloquei uma caminha expandida lá atrás, tá todo mundo ali, como vocês podem ver. Mano, é o seguinte, eu vou jogar. Meu pé! Tô! Ai! Toma! Toma! Vai! Vai! Toma! Vai! 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 Não tem mais onde veio aí que eu fosse você, hein! Eu saia correndo daqui! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Olha lá, olha lá o meu, olha lá, olha lá o meu. Vai! Vai! Toma! Toma! Vocês pegaram? Vocês pegaram? Vai ter muito mais onde vir essa, não? Não, não, não. Ah, não, velho. A última bolinha. Ah, a boquinha minha. Você viu só o que ele fez? Boqui. Olha na boca que ele escorou. Eu sei qual que é pro meu pescoço. Ai, viado. Olha o jeito que eu tô andando agora. Olha aqui, viado. Mano, ele tava sentadinho, pô. O Thiago tá de costas. Mano, eu mirei, eu lasquei. Foi bem na nuca. Coloca o arprete, editor. Mano, vocês viu, Thiago? Desculpa. Ela falou, mas ele tá sentadinha. E outra, você me arrastou na terra, né? Você lembra, né? Você lembra, né, que você me arrastou na terra? Não sei se você lembra. Coloca aí, ô, editor. Agora, agora, não, 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 não. Não, 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 não. Oi, senhor, vai vir. Não, 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 não. Ah, não, meu Deus. Não, não, não. Eu não vou ser arrastado. Não, 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 não. Não, não. Ajuda não é errado. Fica esse bicho! Fica esse bicho! Fica esse bicho! É do Renato, viado! O rabinho da alça! É do Renato! Mancada, mano! Relaxa! Relaxa! Vocês viram, rapaziada, que o Thiago me arrastou nessa terra aqui? Ai Bruno, faz uma massagem aqui no meu pescoço! A massagem é? Não! Você nem queria se molhar, talvez, hein? É caro, já me molhei de mim, sequei duas vezes hoje! Tô até sem voz! Ei, mas tudo mais pra fazer uma guerrinha? Mano, eu acho que eu vou fazer uma guerrinha! Ou eu vou usar tudo isso pra... Mano... Ficar irritando nós! É, tem que errar! Conseguiu! Você tá nervoso, Thiago? Não sou nada, cara! Olha o tanto que eu tenho, rapaziada! Vem com nós, tá? Não, não! Fazer guerra com todo mundo! Boquinha, você tá ferrado! É, Boquinha! Você foi traído, você foi pelas costas! Ó! Pelas costas você foi! Eu não queria molhar sua cara pra você não afogar, ué! Entendi! Entendeu? Nossa, eu não caro, hein, mano! Nossa, de verdade! Se fosse eu, eu pegava ele, mano! Se você quiser, eu trajo ele! Ah, demorou! Ei! E da onde veio aqui elas tem lá! Mano, olha o bruxo! Vai! Vai! Não, pô! Vai ficar de boa aí, tranquilo! Não, eu não vou atrapalhar mais, não! Eu não vou atrapalhar! Ah! Ó, o Thiago tá com uma aqui! Vai, Thiago! Vai! Manda lá! Manda lá no... Manda lá no Guilão! Vai! 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 Manda! 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 Vai! 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 Agora! 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 Ele correu, mano! Se lasque! Ah! Não! Ah! 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 Tá aí, parceiro! Tá aí, ó! Tá aí, ó! Vou levar aí! Meu Deus! Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Tá atrás do cavalo! Cadê? Dá pra comprar�! Cadê? Ele subiu. Tá lá! Leo! 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 Nele! Lele! Eu quero conversar com você! Agora! Nem eu quero conversar com você! Agora na minha vida! Agora você vai ver, olha o que você fez comigo, ó o Boquinha pegou um, o Boquinha pegou um, meu Deus, nossa, ele viu, ele viu de costa, mano, ó, eu parei de mexer com esses negócios aqui de arroz, vou até o arroz secar agora, nossa, eu gravei, eu gravei, nossa, mano, nossa, mano, você jogou uma jarra, é uma jarra e um liquidificador, na verdade, mano, agora virou o que? Eu comecei, eu comecei uma rebelião aqui, mas tá uma furada, né, peraí, ô nego, segura aqui, olha o que eu vou lá, opa, câmera boa essa aqui, hein, bicho, ó, tá meio frio, né? É, é o que eu digo, virou uma guerra, então eu tô vendo o Renato passar, e aí eu pensei, cara, e eu tô de boca, todo mundo, só porque irmão, eu quero dar uma palavra pra vocês, Deus abençoe o dia de vocês, ok? Sobre Jesus, mano, eu quero ajudar no vídeo de você, de você, de você, porque eu quero paz, amém? Amém. Isso aqui, foi realmente um tiro? Nossa! Pega essa porra no peito! Seu porra, olha lá, quem foi, não, seu porra, e ele te engana. Ô, Léo! Ô! Deixa o nosso negócio aqui também! O cara fregando o Léo! Ah, para, ele atribuiu, já que sou eu! Você viu que ele se pegou sua atenção só pra... Você viu, né? Foi, mano, ficou o que? Ficou o que? Ficou o que? Ficou o que? Meta-bicuda e tijose na sua cara! O que você pega esse balde e tá na cara dele? Taca na cara dele! E o vídeo, então? Vai ser uma guerra que você não vai querer? Mano, olha... Olha a guerra que virou! Mano, olha isso! E o ruim, que a... Não tá enchendo todas as bexiga, tem que xixer uma por uma! Não tá com muita pressão na mangueira, mas, mano, causei discord aqui, véi! Tá todo mundo arisco agora! Você fez todo mundo ficar contra todo mundo? Ó a cara do aqui! É que quando eu mexo, dá frio! Eu não quero com algum frio! Ai, 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 ai! Não é pior! Ô, o Gabi tá louquinho, pá! Ó o Gabi aqui de boa aqui, ó! Pode brincar! Pode brincar! Mano, a água aqui tá com um pouco a pressão, daí tem que ficar enchendo uma por uma, né, Boquinha? Ó o Boquinha enchendo uma aqui, ó! Chama! Essa aí é de quem? Essa aí é de quem? Do Renato! Vai ficar de boa! Jogou no Renato, acertou o Thiago de novo! Bonhar a cozinheira daí não dá, né? Tá vendo? Eu falo um pouquinho até a maldade no coração, mano, que eu não sei o que ele tem na mente de querer molhar as mulheres aqui, tá? É pra você mesmo, tá? Você fica quieto aí, viu? Olha, me dizio! Deus, protege! Mesmo quando eu tô de costas! A maior regalia que já existiu todo o mundo! Foi mal, meu parceiro! Se morre, já? Já joga... Já joga na cabeça! Ninguém vai ajudar eu a moéar o Renato, que eu posso puxar saco do c... Ó gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui, você gostou! Tô aprendendo a mexer comigo, demorou? Mano, deixa o like Se você gostou desses vídeos de acampamento Mano, se inscreva muito no canal, deixa um comentário E é nóis, mano, valeu, falou e fui Coloca a estrela final, editor